Hei hei amigos, aqui quem fala é o Godenot, trazeram mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no Godenot TV E hoje estou aqui de novo no Super Hero Simulator galera, exatamente, Super Hero Simulator Por que? Porque agora eu sou o Hulk e esmaga, eu consegui chegar no Hulk mas eu ainda não terminei o jogo Eu fiquei jogando por alguns minutos, é muito rápido o jogo, eu sei que você já deve ter zerado, eu sei que você já deve estar muito rico Porque o jogo é fácil, mas as gravações elas são gravadas e depois postadas, então tudo que está acontecendo já aconteceu no passado E esse vídeo está acontecendo no agora, mas foi gravado no passado, entendeu? Bugou? Bugou, então deixa aquele like e vamos nessa Tem aqui um outro amigo Hulk, tem também ali a amiga Viva Negra e o menino do balão Olha só, o Arthur, o Marcelo e a Isaac de Real Isa, 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 será que é Isa ou Isaac? Agora eu estou bugando, ah não, pode ser Isaac porque está só com a roupa da... É Isaac, é menino, esquece que eu ia falar Então vamos lá, o que eu liberei galera? Lembra que eu tinha parado no laboratório do mal? Então, passei pelo Battleship, Airplane e agora estou no Candyland Então vamos nessa para o Candyland porque olha isso daqui Olha isso daqui galera, vocês não estão entendendo Mas olha só, o bicho monstruoso, gigantesco, tem 5 milhões de vida E eu estou dando aí 100k de dano Então assim, não tem nem por que eu ficar acabando com ele Porque eu não tenho nem capacidade para isso Meu, o cara está invadindo... Como assim você está invadindo a outra área aqui? Você não é dessa área não amigão Você não é dessa área, você tem que voltar para a sua área Então assim galera, é... Nossa, pera, é 1 milhão, nem 10 milhões Isso daqui é 5 milhão, eu estou bugando É tanto número que eu estou... Que isso aqui velho O que está acontecendo aqui amigo? Tem como você levantar daí por favor? Então assim, eu estou aqui no Candyland ainda Estou com a minha mochilinha aqui que tem capacidade de 2 milhões Eu sei que não é muito ainda Mas eu já virei o Hulk E o Hulk vocês podem ver que tem 2 ataques Hulk Smash e Hulk Punch E cada um deles dá 100 mil de dano A não ser que você faça upgrades E o lado bom aqui ó É que essa área as moedas dão 10 milhões Então é muito dinheiro né galera 10 milhões é muita grana E quando eu vendo isso Eu ganho 25 milhões Então para eu ter a próxima mochila É tipo... Bem caro tá? Só para avisar assim que ó Para mim é muito caro Não, pera aí Isso daqui eu não tinha visto ainda Mas eu não preciso dele na verdade Eu preciso dar de 1 bilhão E depois dar de 2 bilhões Porque o resto é de Robux Então essa de Robux É boa para quem dá início Essa daqui é infinita Então essa daqui seria ótima né Para zerar o jogo em pouco tempo E claro que nós temos o Thanos também Que é tipo um absurdo de muitos Robux Mas a gente não pode negar que o joguinho é bem legal Foi bem divertido jogar ele assim no início Quando ele teve o hype dele no popular E eu joguei ele e eu gostei bastante Eu queria saber de vocês O que vocês acharam do joguinho? É legal né? A gente não pode dizer que não é legal Porque ele é legal Ele só é rápido de zerar Que é a parte triste Então você acaba enjoando rápido Por quê? Porque você zera rápido E você faz todos os upgrades Então tem assim é Um limite O game Você não fica muito tempo nele Mas eu achei bem legal Achei bem legal o joguinho viu galera Deixa eu vender isso daqui E vamos para o Candy Land Então eu vou precisar de 500 500 milhões para ir para a próxima área Então assim é Muita grana Só que não é tão demorado de conseguir isso O problema é que eu não estou dando tanto dano Para eliminar esses daqui um pouco mais rápido E eu precisava ganhar O modo PVP Para ganhar o dobro de Skulls Aí sim Eu ganharia 2 milhões E seria mais rápido de encher minha bag A minha mochila né? Mas por enquanto a gente tem que Ficar feliz com o que tem agora Batendo aqui no monstro de doce Que ele não tem uma cara muito interessante né? Mas ele é bem amigável Ele é um doce de monstro E é 500 milhões para desbloquear o apocalipse Como assim mano? O apocalipse E o Hulk é o mais forte Eu acho que o Thanos galera Deve dar um dano absurdo Eu tenho muita curiosidade Se não fosse tão caro eu pegava E se não fosse tão caro eu pegava Sério Porque eu tenho curiosidade de ver essas coisas Eu acho que seria bem legal a gente testar aí né? O Thanos Mas é muito, muito caro Aí não dá Porque eu já basicamente também Seria o jogo Então não tem mais o que eu ver sabe? Deixa eu tentar eliminar esse daqui Eu acho que Acaba valendo mais a pena sabia? Ó o Hulk Smash O Hulk Smash É mais válido quando ele tá no chão O problema é que ele fica fugindo E acaba atrapalhando Mas ó Vamos acabar com ele aqui Depois pegar mais um Ah já tô com 200 milhões já 200 milhões já estou 223 Vou pegar esse daqui Já vou vender Já era Pô Vai God Matar ele Obrigado pela torcida Ganhei o dinheiro Boa O único ring que a próxima mochila é muito cara É isso que ferra Se tivesse mais capacidade Eu poderia fazer mais dinheiro aqui Mas não Não Vamos colocar caro o negócio né? Pra ferrar o Godenot Aí a gente tem que ficar nessa agora A não ser que eu faça upgrades também Dá pra fazer upgrades No Hulk Pra daí ficar mais forte Aí vale mais a pena E eu quero Eu quero fazer Eu quero fazer upgrade Eu quero fazer upgrade Eu vou fazer um upgrade hoje Não vou comprar outra área Vou mostrar pra vocês também Caso você Não jogue Assiste aqui os vídeos E não jogue Eu vou mostrar pra vocês aí Pra quem Não viu tá? Pra quem já zerou o jogo É Não precisa Nem ver Tô brincando É Eu vou mostrar o Thor Eu quero mostrar o Thor Porque eu gostei do Thor Ele não é tão forte Como o Hulk Mas eu achei bem legal o Thor Então ó Deixa eu vender aqui Deixa eu pegar aqui o Thor É Tem que ir aqui nas roupas Thor, Thor, Thor Aqui O Thor Vou virar o Thor Pra mostrar pra vocês aí Caso você não jogue Só assiste aqui Ó Vamos lá O Thor Tem duas habilidades O Thor Hammer E o Lighting Strike Que é o trovão E dá assim É 35k de dano Então assim É bem abaixo do Bem Menos que a metade do Hulk Mas eu achei bem legal o efeito Não é mal feito Vem lá de cima Então eu achei bem legal O único ruim é que Aqui fica muito demorado Então não compensa tanto Mas eu achei bem legal Então deixa eu vender aqui Trocar de roupa Ih bugou Deixa eu fechar aqui Trocar de roupa Eu achei bem legal a skin também Ué Não tava dando certo E tem que virar o Hulk esmaga Deixa eu ver quanto que é galera Pra fazer Upgrade no Hulk Habilidade Já dá pra fazer ó Tem Eu vou fazer o upgrade Nesse daqui Dá pra fazer o upgrade Também no Hulk esmaga Mas eu vou juntar dinheiro Pra fazer mais um upgrade Na porrada Porque Se eu eliminar rápido Aí eu consigo dinheiro rápido Porque eu vou encher a mochila rápido E assim vai Vamos ver agora 200k galera Nossa Vale muito a pena Nossa Agora Olha isso A diferença Eu vou fazer mais um upgrade Depois Eu quero pra 300k Eu quero eliminar isso aqui Super rápido Aí eu consigo dinheiro Pros próximos Tranquilamente Então ó Peguei mais uma grana aqui Vender Mas eu ainda preciso De mais um pouco Eu acho Só pra ter certeza né Vamos aqui pegar mais um pouco Aí se eu fizer Um dano de 300k Galera Nossa Esse daqui Não vai aguentar nada Eu quero ganhar o PVP também Então Eu preciso ser mais rápido Vai Mais rápido amigo Porque daí eu faço o upgrade Vou pro PVP E tento ganhar Vende Vamos ver aqui ó Vou fazer o upgrade Habilidade Upgrade Aí ó Próximo é 500 milhões agora O de baixo ainda é 130 milhões Mas vamos aguardar aqui Porque eu vou pro PVP E se eu ganhar o dobro Eu consigo Ficar Com mais skills Aí então vamos nessa Battle E bora Vamos nessa Eu acho que o único Mais forte aqui Que eu É o outro Hulk Que tinha aqui ó Toma Tomou ali uma só Ó o Thor O Thor tá bravo ó Opa Thor E aí Superman Ficou fraco Porque o Hulk É de Kriptonita né O Hulk é verde Aí o Superman Ficou fraco Não aguentou E é isso Boa Aê Consegui hein Consegui dessa vez hein Boa Vamos ver 342k Ah podia ir pra Pra mais né E já era Lotou aqui ó E só vender galera Vende E vai Vende e vai Vende e vai E assim vai Só alegria Só alegria Vocês Podem me dizer Quem já zerou o jogo Qual é o nível máximo Que dá pra ir De upgrade Por exemplo Eu acabei de ir pro nível 3 Com o Hulk Punch Qual que é o nível máximo Nível 10 Nível 2 Eu queria saber Porque ele no nível máximo Deve ser tipo uma porrada Acaba com todo mundo né Deve ser tipo isso Ó já tô lotando minha mochila aqui já Não tá dando nem tempo de De encher Tá vendo Eu acabo com 2 aqui Já lota tudo Aqui ó Maravilha 1 milhão E assim vai galera Farm de money Já tô com 100 milhões Incrível E assim que eu fico farmando dinheiro Ali ó Aqui é a parte da Onde tem essas mulheres aqui Que é o Airplane O battleship Onde tem ali Algumas Algumas naves Algumas naves não Alguns jatinhos né Então ali é É bom também É tudo Tudo é bom assim Pro nível que eu tô no caso né Porque vai dando muito skills aí É só alegria Ó se eu tivesse muita capacidade Eu ia ganhar Ia ganhar Deixa eu ver 10 milhões aqui né Deixa eu vender primeiro Porque daí eu faço isso daqui ó Vou aqui Vendo Candyland de novo Nossa que dinheiro né Que dinheiro maravilhoso E vamos nessa então galera Então esse é o rook esmaga aqui de hoje Rook esmaga todo mundo Com upgrades Vocês podem ver aí que Ele fica Bem fortão E eu nem precisava ter ido até lá né Pra Se eu apertar ele fazer Pra fazer compra Ele já vai Isso é bom E agora tipo Nem compensa tanto Eu fazer outro upgrade Talvez Porque Eu já tô com quase dinheiro Pra ir pra próxima área Então acho que compensaria mais Eu comprar a próxima área E ganhar muita grana lá E depois Só fazer o upgrade Porque como a minha mochila Nossa eu queria muito outras mochilas Ele tem que colocar outras mochilas Uma mochila dessa daqui Não garante nada Opa Tem ponto aqui ó Ae Não sabia Ah é verdade Tinha falado que tava lotada Minha mochila Verdade né Então a gente tem que Ficar prestando atenção Nisso daqui E é isso amigos Vou ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Queria mais mostrar pra vocês O Hulk O próximo episódio Eu vou tentar mostrar o Final A última área Que é o Planet Smup Falaram pra mim Que tem o Bilu Tô curioso pra ver agora Se tiver o Bilu mesmo Vai ser da hora galera Então Aí no próximo episódio Eu mostro as duas últimas áreas Que eu ainda não desbloqueei E obrigado a todo mundo Que assistiu Muito obrigado Sempre a vocês Que estão assistindo os vídeos Sempre estão deixando apoio aí Vocês são amigos Incríveis do canal Obrigado galera Eu vou ficando por aqui então Um grande abraço E Falou Tchau Tchau.